A gente tem o prazer de receber aqui no Caderno Regional o André Trigueiro, que já está aqui com a gente. E ele lança a mais nova obra dele, que é A Força do Um. Está aqui na minha mão, olha só, essa capa amarela muito bonita. Tem uma lâmpada, um coração, tem uma simbologia muito bacana isso aqui. E aqui atrás, na contracapa, olha, não importa o tamanho da crise, não importa a loucura do mundo, não importa a sensação de impotência, existe a força do um. E eu já vou logo perguntar para o André qual é o tamanho da força do um, André, e que um é esse? Boa noite, obrigado aqui pela presença de vocês. Vivemos tempos difíceis onde muita gente se sente enfraquecida, desalentada, decepcionada, desiludida, não percebendo o propósito da existência, o que a gente está fazendo aqui e por que a gente deve relativizar as dificuldades, a dor, o sofrimento, e procurar, de alguma maneira, se perceber dentro desse mosaico, desse tabuleiro, onde todos nós, com a sua respectiva singularidade, tem uma enorme contribuição a dar. A força do um é o reconhecimento de que cada um de nós é único no universo. E essa, eu diria, singularidade, ela conspira em favor, por incrível que pareça, da harmonia e do equilíbrio do todo. A gente está vivendo tempos homogeneizantes, assim, que eu diria o discurso tem que ser. Tem um jeito de governar, um jeito de perceber Deus, tem uma música que é divina e outra música que é diabólica. E isso conspira contra, eu diria, um projeto civilizatório. O Brasil é um país também único no mundo, na mistura, na diversidade, que são trunfos do nosso país. Então, em resumo, em tempos de tanto ódio, intolerância, tanta dificuldade de ouvir quem pensa diferente, é muito importante a gente aprender que é justamente a força que cada um tem de ser o que é, na sua singularidade, no seu direito de pensar e sentir do jeito que bem entender, que a gente cresce no coletivo. André, eu não posso deixar você sair daqui sem te perguntar sobre meio ambiente, uma área em que você atua há muito tempo. A gente conversava aqui antes da entrevista, trocava uma rápida ideia aqui, e eu contava um caso para o André, em que uma pessoa que eu conheço falou que essa história do canudinho era uma conspiração, é uma conspiração para tirar o direito do cidadão, o canudinho de plástico. André, você acha que esse conceito que você passou para a gente, é claro, na minha visão, se adequa às questões ambientais também, né? As pessoas têm que fazer cada um a sua parte. Respeitando o outro, né? A teoria da conspiração, ela está na moda. Quer dizer, você vai ter aí, é incrível que em pleno século XXI a gente esteja discutindo seriamente se a terra é plana. Ou se a vacina contra o sarampo, e veja o surto de sarampo no Brasil, tão assustador. É talvez a doença mais contagiosa que exista. Como é que tem pai ou mãe que cai na esparrela de acreditar num vídeo que viralizou na internet dizendo que a vacina não imuniza e faz mal o seu filho? Então, nesse sentido, também há quem diga que aquecimento global é uma farsa. E pelo menos 93% da comunidade científica que publica seus trabalhos em revistas especializadas, como Science on Nature, afirmam categoricamente que o embasamento, o aquecimento global já é. E nós somos parte do problema. E precisamos ser parte da solução. Há uma outra questão envolvendo, por exemplo, canudo. No Rio de Janeiro, nós já aprovamos, foi a primeira capital do Brasil a aprovar essa lei. Lá também teve o povo. Como é que eu fico se o meu canudo? O que foi legal de perceber? Varejistas, quiosqueiros, donos de restaurante ou lanchonete, não esperavam o fiscal. Recolhia canudo e o cliente, não é a maioria, um outro cliente dessa, que tem o direito de pensar assim, dizendo, eu quero o meu canudo, ok, aqui não. Muito bom, André, muito bom. É um prazer receber você aqui. Seja sempre bem-vindo, obrigado por esse bate-papo. Até aqui, ó, a força do um do André Trigueiro. Com vocês aí no estúdio.